Olá pessoal, bom dia pra você, uma boa quinta-feira aí de finados É, venho trazer aqui o meu segundo tuner TP5000 Aquele que vocês assistiram aí é do seu Jorge, esse daqui é do meu cliente Ed Ok, tirei essa quarta pra quinta pra terminar os dois tuner Que estava na dependência de peças Tá aqui, sintonizando muito bem, tá o sistema multi acionado, ok? Ele desarma só quando tiver uma, uma, uma É, desarma sempre quando tiver uma, uma, uma estação mais forte, né? E tá aqui todo, todo feito, o, todo recapiado, trocado, integrado aqui do FI Foi feito um choque na mão aqui, posso, tô indicando aqui no, na ponteira 22 mili-h, ok? É, tive que enrolar nesse núcleo aqui de ferrite, ok? Isso daqui, está por volta de 3,5 milímetros Tive que dar uma, pelo menos umas 22 voltas aqui Consegui a ferir com o próprio indutímetro, né? Então, pra eu poder casar as minhas bobinas Porque existe uma grande diferença aqui É que o, o, a maioria desses recivers, esses tuner Eles trabalham com o 389 Geralmente não encontra-se com uma certa facilidade no mercado o 389 Aí tacam o 3189 Sendo que o circuito não está preparado pra isso, ok? Ele funciona, funciona Não tenha dúvida Mas não fica com sinal, não desarma o boot, indireito E esse aparelho chegou aqui pra mim, tá? Chegou aqui pra mim Com baixa intensidade no FM, né? E, e não só o FM pegando ruim E o AM também Então eu aproveitei, retrastorizei todo o aparelho, tá? Troquei todos os transistores aqui de FI, né? Pra ter uma bela, tinha uma recepção, ok? Então, o que que acontece? Botei a minha antena aqui Eu posso mostrar aqui, ok? Tem as estações mais fracas Não chega a desarmar o muting Então, aí eu posso sintonizar Se eu botar a antena Eu tenho dificuldade de antena aqui Em Jacarepaguá, né? Então Tá aqui funcionando direitinho Posso passar pra AM Sintonizar a rádio Tupi Que chega melhor aqui pra mim Tá aqui todo recapiado Transistorizado, ok? Esse tremendo Tânia aí do seu Edge, né? E finalizado aqui na G, ok? Essas são as impressões finais do Tânia TP 5000 da linha 5000 A G Eletrônica Vintage Do som vintage ao profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado 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 Obrigado